E aí, galerinha, descansados? Realizaram a atividade da aula anterior? Já tomaram aquela água? Não deixem de fazer isso. É muito importante nós nos mantermos hidratados, especialmente nesse momento, né? Deixem o TikTok, deixem os joguinhos de lado e vamos à aula. Teremos agora mais uma aula de, dessa vez, de ciências humanas. Iremos embarcar na história do Brasil Colônia. Se aconcheguem e vêm com a gente. Brasil Colônia. E para a gente entender o que foi o Brasil Colônia, vamos relembrar algumas coisas para a gente entender como tudo começou. Então, como foi que começou? Primeiro, com Portugal, quando ele se consolidou como monarquia, né? Onde o poder fica nas mãos do rei, em uma monarquia, né? Em uma única pessoa. E intensifica sua economia para o mercantilismo. Vocês lembram o que é mercantilismo? E digam aí, mercantilismo é um tipo de prática econômica, onde eles viram na exploração de metais como prata e ouro, uma forma, né? De ganhar dinheiro. Lembrando que o ouro, a prata, metais preciosos, quanto mais se tinha, mais poder a pessoa, né? No caso do rei, ou o reino, também tinha, né? Então, quanto mais ouro, mais prata, metais, né? Preciosos, mais poder. Se destacando também nas grandes navegações, por causa da posição geográfica, né? Com litorais. Lembrando que Portugal, ele pega aí uma parte do oceano Atlântico e também do mar Mediterrâneo, né? Todas essas novidades, somadas à economia crescente, geraram um espírito explorador nos europeus, que saíam descobrindo territórios para obter riqueza. Os espanhóis já tinham chegado à América em 1492, mas não no território brasileiro. Lembrando que Portugal começou, foi o pioneiro, né? A se jogar, assim, utilizando o duplo sentido da palavra, a se jogar ao mar para poder descobrir o caminho das Índias, né? Que foi quando eles atravessaram ali o Cabo das Tormentas e descobriram um novo caminho, uma nova rota através ali do contorno do continente africano. Só que mais tarde, né? Depois que os espanhóis, eles expulsaram os mouros do seu país, eles começaram também, por influência dos portugueses, vendo como os portugueses estavam tendo sucesso nesse investimento, que era as grandes navegações, eles também fizeram o mesmo e, assim, eles navegaram em sentido oeste, querendo fazer o contorno ali, ó, do planeta, né? Afim de chegar até as Índias, né? Eles encontraram nesse meio do caminho aí quem? A América, né? Só que os espanhóis, eles descobriram a América, que foi com Cristóvão Colombo, mas ainda não conheciam, não tinham descoberto, não, né? A gente está utilizando a palavra encontrou, né? Eles encontraram a América, mas ainda não tinham encontrado o Brasil, que é um país que faz parte da América também, mas eles não tinham chegado até esse país. A chegada dos portugueses ao Brasil ocorreu devido a uma expedição liderada por Pedro Álvares Cabral. Ele comandou 13 caravelas que saíram de Lisboa no dia 9 de março de 1500 e chegaram em Porto Seguro no dia 22 de abril de 1500, ou seja, levou-se mais de 30 dias para eles chegarem até o Brasil, né? Aí mais de 40 dias, na verdade. Mas será que foi intencional? Será que realmente eles queriam descobrir uma nova terra? Ou foi pelo acaso? Sobre as intenções de Cabral, alguns afirmam que essa rota foi desviada acidentalmente da Índia. Ele queria descobrir um novo caminho às Índias e ao atravessar ali o mar, ele se debateu com o Brasil. E assim ele encontrou o Brasil. Mas outras pessoas escordam e afirmam que ele sempre quis desviar o trajeto original para explorar uma parte da América que os espanhóis ainda não tinham encontrado. E aí fica essa dúvida, né? A gente não sabe se foi intencional, se ele queria descobrir uma nova terra da América ou se foi por um acaso, né? Ele desviou ali a rota e acabou chegando em uma terra diferente das Índias que foi o Brasil. E o que aconteceu depois que eles encontraram o Brasil? No momento em que o Brasil foi descoberto, nos livros de história a gente tem essa palavra descoberto, mas vamos substituir aqui, foi encontrado, certo? No momento em que o Brasil foi encontrado, não houve uma tentativa oficial de colonização. Isso porque a coroa portuguesa estava focada no comércio com a Índia e não sabia se valia a pena explorar um lugar desconhecido naquele momento. Então, encontrou-se o Brasil lá em 1500, mas em 1500 o Brasil ainda não foi colonizado, porque como eles estavam focados no comércio com a Índia, eles não sabiam, né? A Índia estava dando muito lucro justamente por causa dos produtos que eles encontravam lá, que eram os temperos, né? Que eu já falei para vocês nas outras aulas. Eles não quiseram colonizar o Brasil no momento. Eles queriam continuar procurando essas especiarias, né? Trazendo as especiarias da Índia e investir nisso. E não sabiam se iria valer apenas explorar um local que eles nem conheciam, nem sabiam o que tinha de bom ali, o que poderia ser aproveitado financeiramente, né? Para o... do Brasil, para que assim eles obtivessem o maior lucro. Então, no momento que eles encontraram o Brasil, eles não colonizaram e eles continuaram investindo no comércio com a Índia. E o que aconteceu nesse período inicial? Nesse período inicial, os historiadores vão chamar de período pré-colonial, porque o Brasil ainda não tinha sido colonizado, mas esse pré significa que vem antes do colonialismo, certo? Então, por isso, a historiografia considera que, desde a chegada dos portugueses lá em 1550, até a colonização, que aconteceu somente em 1530, existiu esse período, que é o período pré-colonial. E nesse período, eles fizeram o quê? Eles apenas exploraram o Brasil com o pau-brasil, né? Que era um tipo de madeira que foi encontrada no Brasil e que o Brasil recebeu esse nome, justamente, Brasil, por causa dessa madeira, que era o pau-brasil. Ele vai do descobrimento, o período pré-colonial vai do descobrimento até a implantação das estruturas coloniais, como foi o caso das capitanias hereditárias. Foi quando o Brasil, parte do Brasil foi dividido em 15 capitanias, tá? O período pré-colonial, então, vai do descobrimento até a implantação dessa estrutura, que seria as capitanias hereditárias. As duas principais marcas desse momento inicial são o desenvolvimento do escambo. O que é escambo? Escambo é troca de mercadoria, né? Então, é trocar produtos, um produto por outro produto, né? Então, eles trocavam produtos com os próprios índios e ali começava a prática de escambo, né? A troca de produtos. E começou também aí a exploração do pau-brasil. É interessante a gente entender que quando o Brasil, ele foi encontrado, houve a exploração da população indígena. Eles eram obrigados a cortarem a madeira do pau-brasil, né? Que era o pau-brasil, para os portugueses. O primeiro ciclo econômico, então, do Brasil aí foi o ciclo do pau-brasil. Essa espécie de madeira, ela era utilizada já pelos índios para atingimento dos tecidos, né? E aí, com a exploração exagerada do pau-brasil, houve o quê? A extinção da madeira. E com a extinção da madeira, eles tinham que buscar outras formas de utilizar a terra brasileira para lucrarem. E aí, veio para o Brasil lá, em 1930, as primeiras mudas de cana-de-açúcar. E aí, foi com isso que começou-se a colonização do Brasil. Era o fim, então, do período pré-colonial e o início do segundo ciclo econômico do país. Lembrando que o primeiro ciclo econômico era o quê? O pau-brasil. O segundo ciclo econômico do Brasil seria aí o ciclo da cana-de-açúcar, que foi o que marcou a transição do período pré-colonial para o período colonial. Quais foram os motivos para a colonização? Primeiro, diminuição do comércio português, com as Índias, diminuiu o comércio, já não estava tão interessante. E aí, eles tinham que buscar outras formas de lucrarem mais. Ameaças de invasões estrangeiras, de franceses e holandeses, como Portugal não estava tão inteirado, tão envolvido com as coisas do Brasil, o Brasil ficou muito solto. E aí, começaram as invasões francesas e holandeses. Os franceses começaram a invadir a terra Brasil e os holandeses também. Então, foi um dos motivos para a colonização, para que eles pudessem marcar ali o território. A Espanha tinha acabado de descobrir ouro na América Espanhola. E eles pensaram assim, se na América Espanhola, eles encontraram ouro, então, no Brasil poderia ter ouro também. Isso fez com que os portugueses criassem uma expectativa, a querer adentrar ali o território para também encontrar o ouro. Isso porque, vocês lembram que eu disse no início da aula que metais como ouro e prata indicavam quanto mais metal, quanto mais, no caso, o ouro e a prata, esse país tivesse, mais poder também ele teria. Então, se a América Espanhola tinha encontrado ouro, aliás, se os espanhóis tinham encontrado ouro na América Espanhola, então, significava que no Brasil, sendo que há uma terra que também pertence à América, poderia também ter ouro. Então, esse também foi um dos motivos para a colonização. Já que o que é interessante na colonização é o quê? Obter riquezas. E outro motivo também foi o contrabando comercial no Brasil. Foi outro motivo que fez com que eles quisessem, a partir de 1930, a colonizar o Brasil. Esses fatores fizeram com que o rei de Portugal, que já na época era D. João III, mobilizasse uma efetiva colonização portuguesa para não perder a riqueza do Brasil, já que já estava havendo contrabando comercial e invasões franceses e holandeses. Quanto tempo que durou o período colonial brasileiro? O período colonial durou 292 anos, tendo iniciado em 1530, com a expedição de Martim Afonso de Souza, e se estendeu até 1822. E o que aconteceu no Brasil Colônia? Primeiro, o Brasil Colônia tem como marco inicial a primeira expedição colonizadora, que foi o que eu disse no slide anterior, foi feita por Martim Afonso de Souza, a pedido de D. João III. Ela foi criada para a instituição de estruturas coloniais, iniciando pelas capitanias hereditárias. Era necessário organizar essas terras para que se tivesse um maior controle sobre elas. E, para isso, essas terras brasileiras eram as capitanias hereditárias. O Brasil foi dividido em capitanias hereditárias. A expedição estendeu-se no litoral de Pernambuco até o Rio Prata. Em 1532, Martim fundou o primeiro local de povoamento, que é o chamado Vila de São Vicente, no litoral do atual estado de São Paulo. E, a partir daí, as estruturas governamentais e as organizações políticas, econômicas e sociais começaram a ser hostalizadas. A partir de que, então? Da organização das estruturas coloniais. Assim, o que foram as capitanias hereditárias? Aqui nós temos o mapa do Brasil. O Brasil todo, ele não pertencia a Portugal. Nós que temos aí uma linha, essa linha a gente vai chamar de linha imaginária, ela representa o Tratado de Tordesilha, um tratado que foi feito entre Espanha e Portugal, onde se dividia as terras brasileiras, né? E as terras que pertenciam a Portugal eram as terras que estavam próximas à costa, né? Próxima à costa, onde nós temos aqui o Oceano Atlântico. Essa parte que coube a Portugal foi dividida em 15 capitanias hereditárias. Todas essas capitanias aqui, ó. Maranhão, segundo pinhão, Maranhão, primeiro pinhão, Ceará, Rio Grande, Pernambuco, Itamaracá, Bahia de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Segundo, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro, São Vicente, primeiro pinhão, o de cima é o segundo pinhão, e Santana. Todos esses aqui formavam as capitanias hereditárias do Brasil. A divisão de terra da parte que cabia a Portugal. O enorme território, então, foi dividido em 15 capitanias, que eram faixas de terra, que abrangiam desde o litoral brasileiro até o limite estabelecido pelo Tratado de Tordesilha, né? A linha imaginária que dividiu o Brasil em duas partes, onde foi um acordo feito por Espanha e Portugal para a divisão de terra. O rei D. João III nomeou homens de sua confiança para receber e administrar os lotes. Eles eram chamados de donatários e eram capitães vindos da pequena nobreza de Lusitânia. Essas poderiam ser passadas de pai para filho e, por isso, foram chamadas de hereditárias, tá? Então, por que capitanias hereditárias? Capitanias eram as terras e eram essas terras... A gente utiliza o termo de hereditárias porque hereditárias significa passadas de pai para filho, né? Então, por exemplo, João Barros da Cunha, ele era dono aí, um donatário, né? Do segundo pinhão aí, do Maranhão. Se ele viesse a falecer, quem iria herdar seriam os filhos dele, certo? Então, por isso que é hereditário, porque é passada de pai para filho. Então, cada capitania dessa aqui tinha um dono. Inclusive, vocês lembram que Martim Afonso de Souza, ele tinha fundado a Vila São Vicente? Pois é, ele era o donatário dessa capitania hereditária, que era a São Vicente. Como é que funcionavam essas capitanias? Os documentos que comprovavam o direito de posse das terras eram cartas de doação. Só que lembrando que, embora essas terras tinham sido doadas, né? E eles eram os donatários dessas terras, as terras continuavam pertencendo oficialmente a Portugal, certo? Cada capitão donatário era considerado a autoridade máxima, tendo qual o objetivo? Eles eram responsáveis por povoar aquelas terras, administrar as terras, né? Proteger as terras de invasões, fundar vilas e desenvolver a economia da sua capitania hereditária, né? Da sua terra, tá? A coroa portuguesa não dava nenhum tipo de auxílio financeiro. Simplesmente ele deu ali, doou, né? Fez a doação das terras aos donatários. Mas a coroa, ela concedia privilégios para ele, por exemplo, escravizar indígenas, né? Cobrar tributos, doar lotes de terras que não eram cultivadas, a esse tipo de atividade, dava-se o nome de Sés Marias, e usar todos os recursos naturais da região. Mas vale lembrar que as capitanias, elas não pertenciam aos donatários. Elas continuavam pertencendo à coroa portuguesa. Por isso, a coroa portuguesa, ela cobrava um imposto de 10% da produção que ali fosse desenvolvida. A pró, mas se essas capitanias hereditárias, elas continuavam pertencendo à coroa portuguesa, por que que o Brasil, ele foi dividido assim, sendo que as terras, todas elas pertenciam à coroa portuguesa? Porque era uma forma de administrar melhor essas terras, né? Dividindo-se as capitanias hereditárias, nós teríamos um donatário para cada capitania, e ali esse donatário, ele iria também ser responsável de proteger cada uma dessas capitanias, a que cabia a eles, né? De invasões. E assim, o Brasil ficaria protegido, né? Em relação a outros países não invadirem e tomarem o terreno que, na época, pertencia a Portugal. Mas aí, aconteceu algo que não foi legal. Houve o fracasso desse sistema de capitanias. Não funcionou. Na verdade, só funcionou em dois locais, né? Só duas capitanias deram certo, né? O sistema de capitanias foi falho, ele foi abolido, foi extinto alguns anos depois. Dos 15 territórios, apenas dois foram bem... Um foi a capitania de Pernambuco, né? Que era comandada aí por Duarte Coelho, que foi quem introduziu o cultivo da cana-de-açúcar, por isso que funcionou muito bem. E a outra capitania foi a de São Vicente, que foi a comandada por Matinho Afonso de Souza. Foi a primeira vila como marco de conto comercial, incluindo o tráfico de indígenas, né? Indígenas. Aí embaixo, nós temos um textinho assim, ó. Mas o Estado não vai entrar com uma graninha? Negativo. Estamos desestatizando o Brasil. Ou seja, não iria pertencer, entre aspas, né? A um único donatário. Ele estava desestatizando, né? Então, nós teríamos aí várias pessoas, vários donatários. Cada donatário iria administrar a sua capitania. E, para isso, o governo português, ele não deu nenhum tipo de incentivo financeiro. E por qual motivo que não deu certo? Por qual motivo que essas capitanias hereditárias fracassaram e acabou esse sistema sendo abolido? O fracasso aconteceu porque o sistema sofreu com a falta de recursos. A gente viu que Portugal não deu nenhum tipo de incentivo financeiro. Foram abandonadas ou sequer donatários saíram de Portugal. Então, se tinham os donatários das 15 capitanias, só que a grande parte deles nem chegaram até o Brasil, né? E também sofreram ataques indígenas que lutavam contra a invasão de suas terras. Porque imaginam aí, Portugal encontra o Brasil que já é povoado, já tem índios na terra, escravizam os índios, né? E ainda retiram deles as suas terras, né? Então, obviamente, os índios vão lutar aí, vão ser resistentes a esse processo e aí eles começam a lutar contra a invasão de suas terras. Então, esse foi um dos motivos também do fracasso das capitanias hereditárias. Após o declínio das capitanias hereditárias, vai ser instituído aí o governo geral. E para a gente entender melhor esse conteúdo que foi passado aqui hoje, nós iremos assistir ao vídeo, tá? Vamos assistir? Vocês devem saber que antes que o Brasil fosse um país, ele foi colonizado por Portugal durante quase 300 anos. E é sobre isso que vamos falar na aula de hoje. Depois que Pedro Álvares foi embora, o Brasil ficou servindo para piratas, náufragos e degredados. Nesse período, deu início à primeira economia do Brasil, que era a extração do pó Brasil, o Ibirapitanga, como diziam os indígenas. Essa economia mobilizou o comércio clandestino e é por causa dessa madeira que chamamos Brasil. Alguns traficantes de pó Brasil começaram a usar a mão de obra indígena para a extração do pó Brasil. Muitos eram escravizados à força, muitos trabalhavam em troca de objetos e era a prática do escambo. Em 1530, inicia a colonização portuguesa no Brasil, com a vinda de Martim Afonso de Souza. Ele ainda fundava a primeira vida do Brasil, em São Vicente, e divide a colônia em faixas de terras chamadas de capitanias hereditárias. De Portugal vieram os jesuítas, como o padre Anchieta. Ele começou a catequizar alguns indígenas, ensinando cristianismo para eles. Vou falar para vocês de um homem muito especial. Vocês sabem quem ele é? O cacique? Não, é Jesus. Anchieta ficou conhecido por intermediar a paz entre indígenas e portugueses e ter fundado a cidade de São Paulo em 1554. Em meio do século XVI, os franceses invadiram o Brasil e fundaram a França Antártica, em plena Baía de Guanabara. Ui, alá, mas que bela paisagem, não, monsieur? Mas nada que se compare com Paris. Eles foram expulsos por Estácio de Sá, que fundou o Rio de Janeiro em 1564. Nas capitanias, principalmente de Pernambuco e de São Vicente, foi introduzido o cultivo de cana-de-açúcar. No Nordeste, a cana tornou-se a principal economia do Brasil e houve uma grande ocupação naquela região. Inclusive, a primeira capital do Brasil era a cidade de Salvador. Para a mão de obra da economia açucareira, os colonizadores trouxeram escravos africanos para trabalharem nos indígenas. A vinda de escravos africanos para o Brasil contribuiu para a miscigenação e para a formação de uma identidade. Com o sucesso do açúcar, os holandeses invadiram o Nordeste brasileiro e começaram a investir nos senhores de engenho. Foi fundada Recife e Olinda, e Pernambuco passa a ser o maior produtor de açúcar da colônia. Nós, holandeses, não somos invasores. Somos contribuidores da organização da economia açucareira. A colônia começa a expandir com a vinda dos bandeirantes. Esses homens vinham à procura de ouro, mas escravizaram os indígenas. Por causa deles, parte da população indígena foi quase exterminada por completo. Se eu vejo um indígena, ou eu ou escravizo, ou eu mato o infeliz. Com a descoberta de ouro em Minas Gerais, ocorre um aumento demográfico na região sudeste. Portugal começa a explorar cada vez mais os brasileiros, e isso desencadeia uma série de revoltas, onde os brasileiros aparecem contra os portugueses. Essas revoltas são chamadas de revoltas nativistas. A colônia entra em crise. Os movimentos da independência, como a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, foram fracassados. Mas os ideais, não. Porém, o Brasil veio a tornar-se independente por um português, o Dom Pedro I. Vocês vão fazer uma atividade no caderno de vocês, onde vocês vão construir uma linha do tempo. Aqui nós temos um modelo dessa linha do tempo. Não é essa linha que vocês vão fazer. Até porque aqui nós temos vários períodos. O período pré-colonial, o período colonial, o período imperial e o período republicano. Vocês vão construir uma linha do tempo, onde nós vamos ter o período pré-colonial e o período colonial, falando aí sobre alguns dos principais acontecimentos durante esse período. Mais ou menos nesse modelo aqui. Aqui é somente um exemplo. E após vocês fazerem isso, a Pró trouxe aqui como sugestão alguns links que vocês podem usar para fazer palavrinhas cruzadas online sobre o período colonial. Esse jogo de palavras cruzadas vai ajudar vocês a melhor compreenderem o conteúdo, testarem aí os conhecimentos de vocês. É um joguinho, tá? Um passatempo. Então, vocês podem ter... Podem acessar. Esse link, ele também está disponível aí no bloquinho de orientações de vocês aí de casa, tá? Façam a atividade. Lembrando que é um lugar que permita vocês se concentrarem livre de ilustrações, um ambiente iluminado. Cuidem bem desse material, porque vocês deverão entregar para... Para que os professores de vocês façam essa correção. Justamente porque vocês vão ser avaliados a partir das suas atividades. Utilizem o chat aqui somente para cumprimentar o colega, expor alguma dúvida, evitem fazer conversinha, ter conversinhas ali aleatórias que não tenham muito a ver com a nossa aula, tá? Para que a Pró possa acompanhar melhor. Porque, de repente, pode surgir ali uma dúvida de um colega, coloque ali no chat, mas as pessoas conversam com tanta coisa aleatória que a Pró pode não perceber que houve um questionamento, houve uma dúvida ali. Então, utiliza somente para a aula, certo? E a Pró vai ficando por aqui. E até a próxima aula. E até a próxima aula.